Na última quinta-feira, na parte da tarde, depois de três dias de folga, o elenco do Santos se reapresentou no CT Repelé para se preparar para enfrentar o Botafogo lá no Rio de Janeiro e depois fazer mais três batalhas, só mais três finais. Aliás, são quatro jogos importantíssimos para o time do Santos. O Santos precisa vencer o Botafogo para fazer três pontos e sair de vez da zona do rebaixamento. Aí sim, começar a pensar numa possível classificação para a Copa Sudamericana. Precisa vencer depois dois ou três jogos que faltam, se possível for, para que consiga um grande presente para a torcida do Santos Futebol Clube que sofreu tanto esse ano com essa administração. Quem sabe a gente não consegue ganhar essas quatro partidas, deixar a zona do rebaixamento para trás e ainda entregar para o torcedor a classificação para a Copa Sudamericana. Vamos torcer para que os jogadores façam uma grande preparação e que a vitória venha acompanhar o Santos nesses últimos quatro jogos. Obrigado. 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 Obrigado.